Oi gente, aqui nesse vídeo eu vou falar pra você oito dicas pra você tirar selfies incríveis, fotos mais bonitas com o teu celular. Primeiro de tudo, eu quero falar que se você não me conhece, eu sou Fabiano Martins, sou fotógrafo profissional há mais de 12 anos e eu tenho cursos online de fotografia pra celular, fotografia com câmera, onde eu ensino também pessoas que não são fotógrafas, pessoas amadoras, que querem tirar fotos incríveis sem mesmo ter câmera, sem mesmo ter conhecimento, usando apenas o celular no FotoMobile, que é o meu curso online de fotografia de celular. Semanalmente eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive já me segue lá, tem muitas dicas incríveis de fotografia que eu passo todos os dias e toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas e sempre, sempre, sempre tem a mesma pergunta. Fabiano, ensina a fazer selfie, dá dica de selfie, como fazer selfie masculina, como fazer selfie feminina, dica pra selfie perfeita. Então eu trouxe hoje aqui nesse vídeo e eu tô aqui com a minha esposa linda, Aline Martins, dá um oi. E eu vou fazer umas fotos junto com ela pra demonstrar pra você. Antes de te passar os oito passos pra você fazer uma selfie perfeita, você precisa entender o que é uma selfie. Parece lógico, né, parece óbvio, mas tem dois tipos de foto basicamente que as pessoas acham que é selfie. Aquela selfie que você pega teu celular, aponta a câmera frontal ou a traseira e faz uma selfie assim, né, você mesmo faz a foto, isso ok, é uma selfie. E também tem um tipo de selfie que eu chamo de autorretrato, que é quando você coloca o celular num tripé ou você coloca encostado numa parede, em qualquer lugar e faz uma foto de si mesmo ou de si mesma. Eu acho que isso não é selfie, isso é um autorretrato, tá? Selfie pra mim é quando você aponta teu celular e tira uma foto assim, certo? E eu quero te mostrar também alguns exemplos do que que não é uma boa selfie. Então, olha só, por exemplo, essa foto aqui, né, ela não é uma boa selfie. Olha essa outra foto aqui, também não é uma boa selfie, não é uma foto bonita. Olha essa outra aqui, também não é uma foto bonita. E essa aqui também não é uma foto bonita, uma selfie bonita, né? Eu vou te mostrar os passos, por quê? Parece que é simples fazer uma selfie bonita, mas existem alguns passos pensando em fotografia no geral. E como eu sou fotógrafo, eu vou te ensinar aqui nesse vídeo a fazer isso. Primeiro passo então pra você fazer uma selfie legal, uma selfie bonita, você precisa limpar a câmera do teu celular ou as câmeras, né? Dá aquela passadinha na tua camiseta mesmo, dá uma limpada sempre na câmera frontal, na câmera traseira, porque normalmente a gente tá com ela no bolso, na bolsa, pega no dedo e acaba ficando gordura ali, oleosidade. E as fotos não ficam nítidas e você acha que o celular é ruim, que a câmera é ruim, precisa trocar de celular, não tem nitidez, fica embaçado, não tem foco, mas às vezes é só sujeira. Então, primeira coisa, limpe a câmera do teu celular. Segundo passo totalmente importante é a luz, tá? Você já sabe que fotografia é luz, fotografia é escrever com luz, então luz é fundamental na fotografia, até mesmo numa selfie. Então, olha só, vou mostrar aqui do lado um exemplo de uma selfie com uma luz bem feita e agora uma selfie com uma luz mal feita, mal pensada, tá? Basicamente, o que você precisa fazer é fazer com a luz frontal, ou seja, de frente pra luz, a favor da luz, né? Às vezes eu falo, favor da luz, as pessoas se confundem. O que é a favor da luz? De frente pra luz. Ou seja, ó, essa foto aqui, a Aline fez de frente pra luz. Tá vendo que o rosto dela tá bem iluminado? Essa outra aqui, ela fez de costas pra luz. Perceba que o rosto tá escuro. E por que que não é legal fazer com o rosto escuro? Porque aparece muitas marcas de expressões, aparece os defeitos, aparece espinha, aparece coisas que não é legal. Agora, a luz, ela dá uma mascarada, ela deixa um brilho a mais e a pele fica mais bonita. Então, faça selfie sempre que você puder a favor da luz. Aí, existem dois tipos de luz, né? Quando você tá fora, quando você tá num ambiente externo, por exemplo, eu tô aqui, fazendo uma foto fora de casa, você pode fazer a favor da luz, de frente pro sol. Se você, por exemplo, tem um olho muito claro, tá doendo o olho por causa da claridade do sol, você pode usar, por exemplo, um óculos, né? Ou você não precisa ficar totalmente de frente pro sol. Você pode ficar um pouquinho mais virado pro lado pra não atingir direto os teus olhos e você sofrer com a luz do sol, né? Isso, não é legal você fazer isso aqui na foto, né? Não fica legal, não fica bonito, né? Então, cuida pra fazer isso. E se você for fazer uma selfie dentro de casa, use sempre a luz natural que vem na janela ou da porta, qualquer lugar da tua casa que seja mais iluminada, tá? Agora, duas formas de não usar luz dentro de casa. Não faça selfie só com aquela lâmpada da cozinha, da sala, do teu quarto que vem de cima. Não fica legal porque fica a olheira embaixo dos teus olhos. E quando você estiver externo, também tentem não fazer ao meio-dia, porque o sol fica muito em cima da nossa cabeça e causa sombra embaixo dos olhos, embaixo do nariz, olheira. Não fica um aspecto bonito na fotografia. Fica basicamente como essa foto aqui, ó. Se tem uma selfie de meio-dia, não fica legal. Agora, olha só uma selfie legal com a luz de final da tarde, uma luz mais bem pensada. Uma luz quando o sol tá mais pra baixo, né? Pôr do sol, nascer do sol. Terceiro passo importante, que às vezes você nem para pra pensar, se tua foto vai ser na horizontal ou na vertical. Como que eu escolho isso? Basicamente, pensando no fundo. Se eu quero pegar um fundo que é mais alto, alguma coisa que eu quero pegar mais comprido atrás, eu faço a foto assim. Se algo que eu queira fotografar que seja mais na vertical, atrás de mim, ou que tem várias pessoas uma do lado da outra, fazer uma selfie em grupo, por exemplo, eu faço assim. E eu também sempre penso o que eu quero fazer com essa foto. Eu normalmente tiro selfie ou pra guardar, ou pra postar nos meus stories, no Instagram. Então, eu normalmente prefiro fazer fotos em pé, assim que a selfie fica mais legal pros stories. Pensa o que você quer fazer com a outra foto. Quarto passo é você cuidar com o fundo. Olha só uma selfie bem feita, com um fundo limpo, neutro, sem chamar atenção. O que chama atenção aqui nessa foto? A aline, né? Agora, olha essa foto aqui com o fundo totalmente bagunçado, feio, sem pensar, aparece muita poluição visual, muita coisa, né? Então, cuide com o fundo, tente pegar as principais coisas. Lembre sempre dessa frase, o que não soma, some. Então, tire a poluição visual do fundo da tua foto e faça somente fotos em fundo bonito. Agora, se você quer pegar alguma coisa, por exemplo, se quer pegar um fundo de uma igreja, né? Como nessa foto aqui, e tem muita coisa, tente cuidar com o ângulo pra você evitar pessoas atrás passando, carros, coisas que você não queira passar na foto. Agora, vem uma dica bônus aqui pra você, junto nessa parte de fundo. Se você já tem uma selfie, que você gosta muito, mas você vê que o fundo tá muito feio, tem poluição atrás, você pode usar um aplicativo chamado Focus. Ele é gratuito. Pro Android, talvez você vai encontrar o After Focus, tá? Vou deixar embaixo aqui. E esses dois aplicativos, o que eles fazem? Você escolhe a foto, aí você clica onde você quer dar o foco, e escolhe a intensidade do desfoque pra desfocar lá atrás. Eu uso muito esse aplicativo, não só em fotos de selfie, mas em outras fotos também, quando eu quero desfocar o fundo. Isso aqui é sensacional, tá? Então, baixa um desses dois aplicativos aí e faz teste na tua foto. Cuida pra não deixar tão exagerado o desfoque, porque senão fica muito fake, né? Isso é legal se você não tem o modo retrato no teu celular. Se você tem o modo retrato, você pode fazer até a selfie no modo retrato. Quinto ponto importante que você precisa cuidar pra deixar tua foto mais bonita, é o ângulo que você vai tirar tua foto, né? Existem basicamente três tipos de ângulos. De baixo, do meio e de cima. Fabiano, qual que é o melhor pra mim? Você que vai descobrir. Pega teu celular, não adianta treinar muito no espelho. Pega o celular mesmo, liga tua câmera frontal e olha o que se encaixa melhor pra você. Eu, por exemplo, não gosto de baixo. Por quê? Porque eu tenho a minha papada aqui mais saliente e eu, se eu pegar de baixo, ela fica muito evidente. Eu não gosto muito, então já excluo essa. Do meio, também não curto muito. Eu gosto mais de cima, acho que fica mais legal. E uma dica legal aí, duas na verdade. Quando você for fazer uma selfie pegando mais em cima, não olhe reta pra câmera assim. Baixa um pouco teu rosto e faz um olhar mais de baixo pra cima. Uma coisa legal também é você apertar um pouquinho teus olhos. Apertar um pouquinho teus olhos, assim, um pouquinho. Ao invés de deixar teus olhos totalmente abertos, aperta um pouquinho. Independente se quer fazer foto mais séria ou mais sorrindo, dá uma espremidinha no olho. Você vai ver a diferença. Faz esses testezinhos, depois deixa aqui embaixo nos comentários. Ou faz outra selfie e me marca lá no Instagram, postando nos stories. Ah, e antes que eu esqueça, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e dá um like no vídeo. Isso motiva bastante eu fazer mais vídeos bons como esse. E não custa nada pra você. Pode clicar aí. Sexto passo pra você ficar melhor na selfie é você descobrir qual que é o lado mais fotogênico que você tem. Não sei se você sabe ou não, mas 98% das pessoas no mundo são assimétricas. Não tem os lados iguais do corpo. Grande maioria das pessoas tem um lado maior no corpo, tem um lado maior no rosto, às vezes a orelha é maior, às vezes o olho é menor, o nariz muda um pouquinho de lado. Às vezes desse lado o nariz é uma coisa, desse lado é outra. Então é diferente o nosso corpo. É difícil, muito raro as pessoas que são totalmente perfeitas simétricas. Fica até um pouco estranho quando as pessoas são simétricas, mas existem. E aí, pensando nisso, existe uma técnica que você pode fazer agora mesmo aí, que é medir o teu rosto. Faz assim, pega esses dois dedos aqui, coloca aqui no canto da boca e no canto do teu olho. Aqui, mesma coisa. Faz isso, você pode até pegar uma régua se você quiser, porque a diferença pode ser milímetros. Aí você vai tirar a medida. O lado que for menor do teu rosto, normalmente, geralmente, é o teu lado mais fotogênico. Então faz o teste aí, faz o teste em você, faz o teste na tua família, no pai, na mãe, na namorada, no tio, enfim. Faz o teste aí. Outro passo importante é você espelhar, inverter o lado da tua foto, horizontalmente. Vou mostrar para você aqui como faz diferença você me enxergar. Nesse lado que eu estou, agora eu vou pedir para o editor aí, para o Felipe, meu irmão, virar o vídeo. Virou o vídeo, olha só a diferença que dá. Só espelhar o vídeo. Pode voltar aí. Na foto, é a mesma coisa. Experimenta, sei lá, às vezes você tira uma selfie, tira um autorretrato, alguém tira uma foto tua e você não se gosta, você acha estranho, tem alguma coisa esquisita. Experimenta no editor de foto mesmo, qualquer editor, qualquer celular tem um editor de foto nativo. Vai lá e espelha horizontalmente, vira a tua foto para você ver se você não gosta mais. Alguns celulares permitem você virar já na própria foto e outros tem que fazer depois. Então, faz esse teste aí. Pode ser que você se surpreenda também com o resultado. Último passo, e não menos importante, é a tão famosa edição da foto, da selfie. E aí, você vai falar assim, Fabiano, tem que editar selfie? Sim, é muito legal editar selfie porque nem sempre sai como a gente quer. Se você é um pouco mais caprichoso, quer ter uma foto mais legal, uma selfie mais legal, não importa se você é homem, se é menina, se você é mais jovem, se é mais velho, não importa. É legal você pegar a tua foto e dar uma caprichada, dar uma editada nela para ficar com um aspecto mais profissional. E eu tenho vários exemplos, vários aplicativos que você pode fazer isso, mas eu vou ter que passar um muito legal, muito certeiro, que tem várias ferramentas lá dentro dele. É o Snapseed. O Snapseed, você pode abrir tua foto nele, você vai nessa ferramenta retrato, na ferramenta retrato tem três opções, você arrasta o dedo para cima e tem aqui clarear a pele, deixar o rosto mais iluminado. Olha só que legal, você pode deixar teu rosto mais iluminado e ele automaticamente escurece um pouco mais o fundo, tá? Então, vai aumentando até onde você acha que está legal ou não está legal, tá? Não exagera. Aí tem a sua avisação de pele. Aqui é o que eu acho mais importante, então você arrasta um pouquinho para o lado, arrasta para o outro até você ver o quanto está legal para a tua foto, não exagera, mas percebe que some espinhas, a pele fica mais lisa, né? Cuida para não deixar lá em 100%, senão você vai parecer um boneco de cera, vai parecer de borracha, não fica legal, parece um manequim, não fica legal exagerar, tá? E a terceira opção é a claridade nos olhos, eu não sugiro colocar muito isso porque parece olhos de desenho, se você aumentar muito, né? Fica muito fake, não fica legal, então deixa no máximo 10 e se você quiser, as duas principais ferramentas ali. Essa foto de retrato no Snapseed resolve boa parte já da edição, então lembra, você pode usar essa parte de retrato no Snapseed e pode usar o aplicativo Focus para desfocar o fundo, já vai ter uma selfie bem diferente e bem mais bonita. Outra coisa que você pode fazer pode ser dentro do Snapseed mesmo, vai lá em ferramentas, brilho, aumenta um pouco o brilho, né? Ou a exposição para teu rosto talvez ficar mais iluminado, mas isso aqui não precisa se você já fez ali a parte do retrato, tá bom? E como eu falei lá no início, você viu que para fazer uma selfie não é só simplesmente apontar o celular e tirar uma foto, né? Por trás de uma selfie existem várias técnicas de fotografia que você pode utilizar nela para deixar ainda mais bonitas. Use essas técnicas também para fazer outros tipos de foto, mas aplique tudo isso que você aprendeu aqui, posta lá nos stories e me marque que eu vou gostar e talvez eu vou até repostar lá. Aproveita e me segue lá no Instagram. Espero que vocês tenham curtido e aprender e até o próximo vídeo.